Com 35% dos voos da América Latina, a Operação Brasileira da American Airlines deve ser a tradição aliada a uma estratégia construída com base na cultura local ao sucesso que teve no país. Em entrevista exclusiva, Gilson Versoza Jr., principal executivo da American Airlines no Brasil, conta os detalhes da operação. A América é uma companhia que tem mais de 85 anos. A América é uma das grandes empresas que nós chamamos de Legacy Carrier, uma das empresas mais antigas do mundo, ainda daquela época que as empresas eram fundadas por pilotos. Ele tinha o seu aviãozinho, começava a voar de ponto A para ponto B e resolvia, vou montar uma companhia aérea. A América nasceu voando dentro dos Estados Unidos, no meio dos Estados Unidos, depois ela foi ter a sede em Nova York durante muitos anos e já fazem mais de 30 ou 40 anos que ela se mudou para o Texas. Na ocasião, o Texas era, os impostos eram mais baixos, a possibilidade de crescimento era maior, de você construir um próprio, um aeroporto, um terminal que fosse exclusivo da empresa, aí foi o que aconteceu. Aí virou uma empresa, não Dallas, Dallas, Texas, virou uma empresa texana e começou a crescer muito a partir dessa ocasião. Mas ela, até 1990, a América era uma companhia muito voltada para o mercado americano. Em 1990, a América só voava para o México como rota internacional e depois, foi quando ela adquiriu as rotas da América Latina, quando comprou da Eastern Airlines, que era uma companhia que voava para cá naquela ocasião. Aí sim, ela começou a expandir para o mercado internacional. Quer dizer, a questão da maior companhia do mundo é muito relativa, de você ver como você analisa o número de passageiros transportados, o número de aeronaves, quer dizer, tem várias maneiras de você fazer essa avaliação. Quer dizer, nós perdemos isso com essa onda de fusões que aconteceu no mercado americano. Hoje nós temos, mas o Brasil hoje, ele é, na realidade, uma região à parte da América Latina. Quer dizer, nós reportamos todos a Miami, Miami é a nossa central, a sede da companhia Dallas, mas a sede, a divisão México e América Latina e etc., e Caribe, ela é em Miami. Nós temos uma divisão em Miami. Mas o Brasil hoje ficou tão grande que a gente, dentro dessa divisão toda, uma subdivisão, o Brasil está isolado. Porque o Brasil hoje tem um peso muito grande em função do número de voos que você tem, do número de funcionários que a gente tem aqui, do número de aeronaves que você tem aqui. Para você operar 77 voos semanais, nós estamos falando aí de mais de, são praticamente 10, 11 voos por dia. Com cada equipamento que você tem que trazer para cá, se você for avaliar o custo de um avião desses para você trazer para o Brasil, é uma rota muito importante para a gente. O Brasil hoje, dentro da nossa região, dessa área nossa, da América Latina, dessa divisão de Miami, o Brasil hoje já é 35% de toda essa região. Se você for comparar com a rota inteira da América, ainda é um número muito menor, porque a companhia é uma companhia que tem quase 600 aeronaves, sendo que 80% voltado ainda para o mercado doméstico nos Estados Unidos, que é o grande referencial e a grande fonte de receitas. O que eu poderia dizer é que São Paulo hoje, a operação de São Paulo, da cidade de São Paulo hoje, ela só perde para Londres, em número de voos que a gente opera aqui, em número de importância para a companhia.